Ai, solta, nunca subestimo uma porta sem você antiferior da casa Esses são sedutores, vamo embora, vamo embora, vamo embora Vamos lá, sei, é, toma, me procurou, não me achou Pensou que eu tava bem distante, sei, tava no calique, então Esse é o Bicabidão, esse é o Bicabidão, esse é o Bicabidão Esse é o Bicabidão, esse é o Bicabidão, esse é o Bicabidão Ai, um minuto nem dança Mó bebê ele mata de toque, mó bebê ele mata de dança Mó bebê ele mata de toque, mó bebê ele mata de dança Mó bebê ele mata de toque, vem, vai, vem, vai, vamo lá Me procurou no minha show, pensou que eu tava distraído Ficou mal aí que um gajo lhe apontou Passa a vida na bebedeira, se lembrou que tem que Bicabidão Minha namorada tá tipo sumo, sempre que lhe toco me dá com pau Pensou que tu toque essa bala, che, agora já siga, não Vamo lá, esse é o Bicabidão, ai, bica Vamo lá, esse é o Bicabidão Ai, bica, esse é o Bicabidão Ai, bica, esse é o Bicabidão Bicabidão, Bicabidão, ai, bica Esse é o Bicabidão, ai, bica Esse é o Bicabidão, ai, bica Esse é o Bicabidão, Bicabidão Ai, é junção do e maluco Se tá despreocupado, vai bicar o Bicabidão Então não se esconde o axê Se tá despreocupado, vai bicar o Bicabidão Então não se esconde o axê Vamo lá, vamo lá, che Eu não vejo todo mundo a ficar salvo Ai, che, che, que machê Ai, che, che, que machê Ai, che, che, que machê Ai, não me pega não Eu tamo a dar só coleta Vem sedução, che, vem sedução Vem sedução, vem sedução, vem Vem sedução, vem sedução, vem Vem sedução, che, vem soltar Vamo lá, sei Pela rebolada, ai, pela rebolada 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 Vamo lá, sei Ai, balagaza já não tá acabado, vai Balagaza já não tá acabado Balagaza já não tá Ai, bimeno e da favela Pela rebolada, ai, pela rebolada 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 Tchau.